Pix e Bans na tela, Platina vs Platina, já voltamos. NIEGA, NIEGA! Bom, first pick ali na cena, na mão do Lispec. Lançaram uma Zyra ali também, beleza. Tá com cara de que é esse game. Ó, o outro ali tá mostrando que a Pua é vasta, hein, mano. Tá de deboche ele, ó. Fala dele. Ó, fismo, fismo. Ficalhão trapaceiro, tá? Fala dele. Platina contra Platina. Vai dar uma doidura nesse game. Apresentação em português, de Portugal. Olha só, peraí, peraí, que a gente já começa com o envio da Equipa Azul. A Equipa Azul vai tentar fazer agora essa entrada na Jungle. O Renekton chega primeiro, o Recarim tá ali parado. Toma um putzaira, ele faz o flash de cena, já encaixa o W. Aí, genera a questão do Recarim. Tá enraizado, não vai conseguir fugir da Turculada. E First Blood para a Equipa Azul, que já garanta uma vantagem logo nesse turno do game. Vantagem para a rota do meio, galera. First Blood na mão da Akali. Deu o Recarim, vai tentar capitalizar alguma coisinha. Tá decidindo, tá pensando na compra. Comprou um cristal de rubi. Vai ter 150 de vida adicional nessa lane. Ficou bem difícil pro Fizz agora, hein, Caicão? É verdade. Vale notar aí que vai dar bom. Ó, foda-se aí, mano. Vale notar. Olha, meu! Bom, ambos os jungles startando no Red. Recarim foi pro Golem, vai fazer o Fulcler descendo. Shinzau optou esquipar os Golem, foi pra Galinha. Vai fazer aquele fast clear pro top, né? E no mid, aquele duelo 1v1 já tá acontecendo, mano. Desde o nível 1 também, ó. O drone, lança o drone, lança o drone, Mark. Ah, tá. Troca no meio agora acontecendo. O Fizz é a Kalinha pra cima do outro. Já tem Ignite. O Fizz é a Kalinha pra ficar na bola, Caicão. Fala, Galinha, exatamente o que você viu. E olha lá no top do Renekton pra desviar da peluga. No bot também. A doideira tá torrando. E no nível dos platina a trocação é mais intensa, Renatinho. Cara, como o Marky falou aí, mano, a trocacão é intensa na bot lane aí. A trocacão é intensa no top, cara. A trocação é intensa no mid. Agora eu quero ver a Jungle aí, que tá devendo aí a porradaria. Mas creio que eles vão... Isso mesmo, Renato. Obrigado pela participação, meu lindo. Lá no bot enraizado pela Zyra. Foi pra cima a Ignite. Peitou o cabareiro. Alta o ataque. First blood, mano. First blood na mãozinha da Zyra, velho. Que first blood, cara? Já tem 4 kills no game, cara. Meu Deus, onde que eu tô, família? Vou tomar um suquinho. E olha no mid, o Recarim vindo na proatividade. Tentando encaixar algum... Flash! Flash pra sair da pedrinha. Eu acho que não ia morrer não, hein, galera? Ia, mano. A Kari tirando o hardzinho. A Wave tá bem ruim pra ela no mid. Tá tendo uma rotação da Zyra. Talvez vai rolar aquele gank de suporte. Tá dando a volta ali a Zyra. Já gastou o E a Kari. Deve ter a fumaça. Botou as plantinhas. Usou a fumaça por um lado duvidoso. Saiu. Ficou isso aí. Por isso aí mesmo. A Zyra foi só dar aquele alozinho e botar uma boa visão pra equipe dele, José. E olha só a Kari indo pra cima do Fizz agora. Os dois trocando muita vida. Wave botando no top. O rei Kari tá por ali. O Renekton vai tomando bastante dano do Orne. O rei Kari tá chegando por trás. Já ligou o fantasma. Vem com a... Flash bafinho, mano. E já olha no bot que tá vindo a entrada do Xin Zhao. Errou o W. Pode usar o E certeiro. Flashou pra cima da Zyra. A Zyra também flashou. A Zyra deu Flash e W. Errou. Vai bem no Qzinho. Alto ataque. Asquei que eu suco aqui. Mas a bate na mão da Zyra deu tudo certo, família. A Dragonzinha que é agora iniciado pelo Xin Zhao. Juntamente com a ajuda da Senna. Muito boa a ajuda da Senna. Mais precisamente, José. Porque ela pega várias almias. Mas acho que ela não quer pegar almias não, José. Eu vou ter que pelar ele. Essa Senna... Ó, vai. Vai, pegou. Fala dele. Fala dele. E olha no bot enraizado pela Senna. Juntamente com... Ok. Só deu aquelas estreladas. É muita Wave. Não dá pra eles tradearem com essa Wave. O Lucian vai tomando bastante dano. O risco da plantinha. A Senna vai gastar. A barreira vai ser eliminado. Ele tá maluco. Ele tá maluco. Trolou. Trolou. Trolou demais. Deu aquele passinho falso de Senna. Tomou o slow da Juntz. Foi visto na fumaça. E o abate foi pra equipe vermelha. José, pode morar. Ô, Senna, me manda a sua localização aí pra eu te buscar, mano. Você tá perdido, velho. Meu... Olha só, a Akali vai pra cima do Fizz. Ultimate dos dois encaixados. Zônias na Ultimate pra não tomar dano. A Akali deu Ultimate pra cima, mas ele vai sair com o pulo. Tem flash pra cima. Câmera! Não, não, não. Olha só, o Xin Zhao continua no Chase em cima do Fizz. Ele quer encontrar o peixe. Peixe, peixe, peixe! Faze do Fizz aí, hein, rapaziada. Foi usado da melhor maneira. E olha a tramôia no mato, José. Ele não querendo bait. O Lipinho vai dar face check. Ele quer saber pra onde foi o Renek no Xin Zhao. Ele dá de cara com três jogadores. Ué, a Akali caiu, rapaziada. A Akali caiu. A Akali caiu! Pare! Voltou! Pausou, voltou, despausou. Valeu na tela, foi bem rapidinho, mano. E olha a tramôia pro Lúcio. Olha a tramôia, José. Ele vai chegando. A Jinx vai pra cima também. Ele já foi visto numa pink. Sabe em quem ele tá ali? O Lúcio tem flash, tem exhaust. O Fizz vai ter Ultimate logo, logo. E não vai dar em nada, né? Ativou ali o tridente, mas não arrumou nada, né? Dragão garantido ali pra equipe vermelha. A Jinx tá vindo resetada. Flashou diretamente do Xin Zhao. Que entrou já o Reikane pra cima do Lúcio. Ele levantou com o Ultimate do Fizz do Xin. Flashou pro Brian. Morreu igual. Dois abates para o Fizz. 8x5 pra equipe vermelha, José. É realmente 8x5. Mas olha só, a luta não acaba. Ela apenas começa. Akali acerta o Ezinho Nazaira. Vai pra cima com o Ultimate. Muitos anos já eliminam a Jinx. E tem a segunda Ultimate que vai usar pra se manter seguro. Mas quem tá salvo, não tá salvo. Porque acabou de chegar também o Warne. E o Reikane de volta. O knock-up do Warne não encaixa em ninguém. Mas a Senna vai ser na batida junto com a Akali. E acabou ficando 4 que usa 2 pra equipe vermelha. Que já usa o teleporte no top pra defender aquela T1. E o que será que eles estão falando nesse momento? E aí, galera? Vocês querem que eu entre no Akal? Espiadinha, espiadinha. Mas vamos lá de na escuta, então. Enquanto no midi tá parado, vou entrar na sala de um deles, hein? Time azul, galera. Time azul. Eu vou. Puta, o Lúcio. Ai, o Lúcio correu. Amém. Obrigado, meu Deus. Receba. Ali, vambora. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Ô, mata-se malzinho. Aralto, Aralto. É, Aralto. Dragão. Beleza. Spoiler, spoiler já, galera. Vou ver a equipe vermelha. O que eles falam. Crim, crim. Ninguém fala nada, galera. Aqui diretamente da equipe. Então, tipo assim, a Kali tá mais forte, entendeu? Então a gente vai ter que jogar no cuidado dela. Dá pra ser? Fechou, fechou? Fechou, fechou. Os caras levou muito a sério silêncio e trabalho, galera. Voltei, família. Mano, levaram a sério silêncio e trabalho. Aí é só silêncio, parece ali. Mas voltamos pro jogo aí, galera. Você já deixou o like e deixou aquele comentário? Nem que seja a Rosinha, meu docinho. Oxi. Eu não namoro, gente. O Galinho, o Galinho. Olha lá no mid. Recarim pra cima da cena. O X-A também foi eliminado. A bagunça tá sendo feita. Olha a Kali. Garantiu na Dixi, mas também foi abatido. Ignite. Pega fogo. O Orno, o Enekton chegou no estilo jacaré. Tá dando o quesinho. Vai tomar plantada. Levantou pro alto. Zayra foi Caetano. Mais um abate na mão do BS Cateiro, Galinho. É o Biscateiro. Ele joga muito. Ele sabe. Ele sabe o que faz. O homem é bom. É, o Jungle Gap vem acontecendo. A gente vendo. O Recarim tem mais pernas. Dois movimentos mais pelo mapa. A Kali vai pra cima. Ultimate pra cima da Dink. Vai encaixando muito o dano. Uta pra garantir a kill. Mais uma kill pra Kali. Mais uma morte pra Dink. Tadinha da Dink. Você tá tomando de tudo, de todos, mano. Agora o que tá interessante, mano, é ver essa Kali. Literalmente ele tá segurando a partida sozinho. De 14 abates, 10 tá na mão dele. É tudo no caneco da Kali, mano. Tudo. Ele não pode errar, mano. Você prefere um fistfidado ou uma Kalifidada? Depende do jogador, mano. É só o energizado fora de posição. O que é isso? O que será que é mais forte? Então vamos voltar. Teleporte do Orne. O Renekton vem subindo andando. Vai demorar um pouco mais pra chegar. O que já encaixa o Ultimate na Kali, que é o principal jogador. Ultimate do Orne também pra cima dela. O que já cancela o Ultimate Plus. Ele vai nocado e não clicou. O Renekton chega por baixo ali na Zaira. A Kali tá no meio do segundo, fora de posição. Ele é eliminado muito fácil. Vai cair todo mundo. Tá caindo todo mundo. Acabou, acabou. Aqui acabou, galera. Não sei aí. Acabou. Não morreu ninguém da equipe vermelha. Barão garantido. 31 é 14. É só juntar todo mundo em uma lane e bater no Nexus, Kaikan. É, se antes tava difícil, agora tá impossível, Marquinhos. José, você sabe comentar sobre... Olha no mid antes, que a Zaira tá solando. E o Lúcia flashou pro Prime. Ô, José. Olha no mid, a Kali. Ela já encaixa o Ultimate. Zônia, Zuzada, na sequência. O que que é isso? Não dá nem dia por comentar, família. Desesperou. Vai ser GG aqui, pois a equipe azul está perdida. Olha a Jinx que se matar pra dar um fair play ali, né? Beleza. Mais GG. Vitória da equipe vermelha. Vou começar olhando pelo gráfico de dano, mano. Pra gente ter uma noção. A Kali, que tentou bastante na equipe azul, que foi perdedora. Deu 16.491 de dano. Tentou bastante, mano. O Lúcia foi o que menos deu auto-ataque na partida. Com 5.800. Criminoso, Lúcia. Pode levar preso, galera. Bateu pouquíssimo. E, do outro lado, o Fizz foi top dano da partida. A Jinx bateu legal. A Zaira Suporte rebentou. Recarim. O que deu menos dano foi o Orne. Deve só ter tancado aquilo tudo, né?